Olá pessoal, vamos dar início agora a nossa videoaula do curso de Sistema Único de Saúde do Portal Educação. O Sistema Único de Saúde, ou SUS, como é popularmente chamado, foi criado pela Constituição Federal de 1988 para que toda a população brasileira possa ter acesso ao atendimento de saúde realizado pelos serviços públicos. Fazem parte do Sistema Único de Saúde os seguintes estabelecimentos. Centros e postos de saúde, hospitais, laboratórios, hemocentros ou bancos de sangue, os serviços de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, fundações e institutos de pesquisa. O Sistema Único de Saúde tem seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde em 1990, com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Tem como princípios a universalidade, integralidade e a equidade, que são chamados de princípios ideológicos ou doutrinários. Há ainda os princípios da descentralização, regionalização e hierarquização e a participação popular. Nós falaremos agora um pouco de cada princípio. A Constituição Federal afirma que a saúde é um direito de todos. Portanto, entende-se que o Estado tem a obrigação de prover atenção à saúde. Ou seja, é impossível tornar todos sadios por força de lei. A atenção à saúde inclui os meios curativos e os preventivos, tanto os individuais quanto os coletivos. Ou seja, as necessidades de saúde das pessoas ou dos grupos devem ser levadas em consideração, mesmo que não sejam iguais aos da maioria. Todos devem ter igualdade de oportunidade em usar o sistema de saúde. Mas como o Brasil possui diferenças sociais e regionais, as necessidades de saúde variam de uma região para a outra. Os usuários participam da gestão do SUS através das conferências de saúde, que ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis. E através dos conselhos de saúde, que são órgãos colegiados também em todos os níveis. Nos conselhos de saúde ocorre a chamada paridade. Enquanto os usuários têm metade das vagas, o governo tem um quarto e os trabalhadores outro quarto. Existem três níveis ou esferas no Sistema Único de Saúde. Nacional, estadual e municipal. Cada uma possui comando único e atribuições próprias. Os municípios têm assumido o papel cada vez mais importante na prestação e no gerenciamento dos serviços de saúde, pois as transferências passaram a ser fundo a fundo. Ou seja, baseadas na população e no tipo de serviço oferecido e não mais no número de atendimentos. Vamos abordar agora sobre a hierarquização e regionalização do Sistema Único de Saúde. Os serviços de saúde são divididos em níveis de complexidade. Ou seja, o nível primário deve ser oferecido diretamente à população, enquanto os outros devem ser utilizados apenas quando necessário. Quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contrarreferência entre os serviços de saúde, melhora sua eficiência e eficácia. Cada serviço de saúde tem uma área de abrangência e é responsável pela saúde desta população. Os serviços de maior complexidade são menos numerosos e, por isso, sua área de abrangência é maior. Encerramos por aqui com a nossa videoaula. Agradecemos a sua participação e até o próximo encontro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto